Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receitinha especial de Páscoa. Hoje nós vamos fazer um delicioso recheio, prestígio para vocês rechear ovos de Páscoa, bombons, trufas e cones. Para essa receita maravilhosa nós vamos precisar de 3 xícaras de chá de coco seco ralado, lembrando que as minhas xícaras medem 200 ml, duas caixas de leite condensado, num total de 800 gramas, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, meia caixa de creme de leite, num total de 100 gramas, 200 ml de leite de coco. Receita fácil, saborosa, fica super cremoso, os seus ovos de Páscoa vão ficar maravilhosos. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa delícia e já já eu volto. Então vamos começar o nosso recheio. Aqui em uma panela nós vamos colocar toda a quantidade de coco seco, vamos colocar o leite condensado. São duas caixas, eu sempre arredondo para 800 gramas, mas você sabe que são 790 gramas, fica super saboroso esse recheio, é um recheio que eu uso para os meus ovos de Páscoa, bombons e trufas. Fica bem suave mesmo o sabor, fica bem cremoso, é um recheio super bacana. Leite de coco e vamos dar uma misturada antes de levar ao fogo. Olha só, agora nós vamos levar essa mistura aqui ao fogo. Olha só, trouxe para o fogo, fogo médio, nós vamos ficar mexendo até ganhar consistência. Você pode utilizar aqui também coco fresco, só que a validade do coco fresco na receita é de dois dias, e se você usar o coco seco, você tem a validade de cinco dias, é claro que tudo mantido em geladeira, tá bom? Então eu vou continuar mexendo aqui até dar o ponto, assim que dar o ponto eu volto para mostrar para vocês. Olha só, mexi mais um minutinho, agora eu vou desligar o fogo, olha só. Você passa a colher, ele demora para se unir. Esse é o ponto de você rechear seus cones, suas trufas, seus bombons e principalmente ovos de Páscoa trufados, tá bom? Para você fazer ovo de colher com esse recheio, você tem que deixar ele bem mais molinho que essa consistência aqui, porque assim que ele esfriar, ele vai ficar mais firme para você poder trufar, tá bom? Ovos trufados tem que ter recheios mais firmes, ovos de colher tem que ter recheios mais molinhos para poder ser consumido com colher. Então aqui já deu ponto, já desliguei o fogo, agora eu vou transferir para um refratário. Olha só, aqui eu tenho um refratário de vidro, então eu vou colocar toda a quantidade desse recheio aqui. Olha só, já coloquei toda a quantidade no refratário, agora eu vou vir com plástico filme e vou colocar por cima para não criar nenhum tipo de película. Vou deixar esfriar em temperatura ambiente, porque se você levar diretamente na geladeira, ele tende a açucarar depois de uns dois dias. Então o ideal é que você deixe esfriar aqui, em temperatura ambiente. Assim que tiver fria, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, o nosso recheio Prestige já esfriou. Eu vou retirar o plástico filme e olha só a consistência. Não foi para a geladeira ainda, ele esfriou aqui em temperatura ambiente. E olha o resultado para você colocar em trufas, cones, ovos trufados. Olha que maravilha! Dá para você trabalhar com bico também. Fica maravilhoso, super cremoso e super saboroso. Uma dúvida de vocês, ovos trufados e ovos de colher devem ser mantidos em geladeira até a hora de você entregar para o seu cliente, tá bom? Olha que delícia! Gostou da receita? Então dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!